E bora pro game. E vamos ver quem que vai ser, realmente, quem vão ser os times que vão se destacar. A gente tem na Los Grandes, El Gato Rico, El Argonote, Argonote, né? Tentei isso, então, o sotaque aqui não deu. El Orochi, El Chefão. É, o Orochi e o Chefão que jogam bastante com o El Gato também, então... É, por isso que eu imagino que são exatamente a galerinha ali do El Gato. E é por isso que tem essa grande torcida pela Los Grandes. Mas temos a Jax Sports, que vem forte nesse grupo. E também a New X, né? New X, que vem com o Bita. Não sei se é o Bita da King's Zone da Pro League passada. Eu também não sei dizer. Se foi, é um grande jogador. É um jogador que na fase de grupos ali somou muitos abates. E agora a gente vai vendo com o pessoal com a tag do IGS. Não é Instagram. Agora, El Gato Rico. Indignados. El Gato Rico, El? Será que El? É isso, porque ele está com dúvidas de saber se era o El Gato mesmo ou não, né? Quem sabe, né? Está aqui na Pro League, ia ser interessante. Sim, e fica a pergunta aí pra galera, então, pra mandar mensagem. Quem souber dessa informação, manda pra gente lá. Conta pra gente na hashtag FF Pro League. Tire a nossa dúvida, né? Ajude os seus narradores. É isso aí, né? Mandando um salve pra Death Flayers. O Luiz Ferreira pedindo por aqui. Também mandando um alô aí pra galera da Guilda 3D, que é 3 Dimensões. Aqui quem fala é o Tolete. Guilda F2F, né? Da Alphas também. Ah, eu não vou nem, eu não posso nem falar muito, né? A Guilda RD2 pedindo um alô também, falando que um dia estarão aqui, né? Victor Dias mandando a mensagem. Esperamos te ver aqui. Eu também quero. Todos os caminhos trazem a Pro League. O Hilário 1680142, que provavelmente eu... Eu gosto do Fel porque ele é bem específico. Bem específico, né? Mandou um abraço ali pra Guilda SF. Só falsos. Complicado essa Guilda. Só falsos? Essa Guilda é complicada. É uma Guilda que não tem muita credibilidade, não. Não, não tem muita. É uma Guilda que é difícil de confiar. Difícil essa daí. Ih, acabei saindo aqui. Deixa eu só voltar. Aí o Felp jogou o que sabe. Joguei o fino. Jogou o fino enquanto você vai acompanhando. Lá por baixo. Centosa então tá habitada pela S e a E2. Temos ali o Chucky. O General Red tá por ali também. Contra o GG. GG é a rapaziada. Tá difícil de ver o nome da galera por ali. O Felp já conseguiu se encontrar por aí? Eu já me encontrei muito bem. É isso aí. Se vocês gostaram do papai canibais mitando de lança, esperem pra ver o El Gato da Los Grandes. Rapaz, rapaz, hein? Pessoal de Goiás pedindo um abraço. Underworld também. Arsenal de Barreira, Ceará. Pedindo um salve pro Samuca. E é isso. A gente vai sempre mencionando. Muito massa os caras usando a M79. Realmente. O Ryan ali também. Acho que MVP do campeonato é sempre M79, né? É, é sempre massa. A arma é sensacional. Em muitos campeonatos, vale lembrar, ela é banida. Ela não pode ser utilizada. É claro que isso vai da regra do torneio. Na Pro League tá tudo liberado. É tudo nosso. E agora vamos pro jogo, né? Vamos dar uma analisada rápida. A gente já vai vendo aqui pra Los Grandes ali na região de Pochinoc. Ao lado, ao leste, na idade de Factory. A Jax Sports também vem ali pro Cocktower. Pode até ser um possível confronto entre as duas equipes, né? A gente vai vendo o time do Mafioso e companhia agora também nessa região de Cape Town. Exatamente. Eles são em Cape Town por ali. Podem acabar tendo essa briga inicial. Partida bem parada. Mas a gente teve ali 46 jogadores que se conectaram, né? Então, dois jogadores, dois times acabaram. Após ter sido um time que entrou com dois. Acabaram não se conectando na partida. E a gente vai vendo nesse começo de jogo. Enquanto a equipe da Tudo2 e a equipe do FN vão se encontrando na equipe da 4Hunters. Vamos vendo. Ela já bem... Tá um pouco splitada, na realidade. Já tá todo mundo com o nome diferente. É legal a Bessa. Olha aí. Mafioso, então. Ó, isso aqui é uma mensagem diferente, né? O Floats manda um salve pra Guilda Gregos. E adoro a narração de vocês. Estou acompanhando aqui de Portugal. Abraço. Nice. É isso aí. Que bom, então. Como é o nome dele? Floats. Floats. Então, abraço pra você e pra todo mundo lá da terrinha que está assistindo a Pro League de trás dos montes. Abraço pra todo mundo lá. Que minha família é de Portugal, né? Inclusive, não sei se você sabia. Eu não sabia. Interessante agora. Eu tô até com vontade de comer um bacalhau, inclusive. Saudades da minha avó. É. Exatamente, né? A gente... Vem o Atila me informando que a Fantasy Def do Grupo A é uma equipe diferente. A gente já mencionou isso. Era só o mesmo nome, né? Mas deu pra perceber. Fantasy Def da sazão passada tinha Charim, Drizze e companhia. Sim. E agora a gente vai vendo muitas mensagens aqui. É assim que a gente gosta. Então, muita gente falando sabadão e ouvindo a FF da League, né? Gustavo Rocha mandando ali aquela mensagem. Enquanto a gente vai seguindo aqui com essa partida. Alguns disparos sendo executados nesse exato momento. Então, todo dois tendo ali aquele encontro, né? Contra a equipe da 4 Hunters. Mas logo ali na frente, a gente também tem mais um time chegando, né? É a própria equipe da WWR. Então, um possível confronto triplo ali, próximo dessa região de Cape Town. Quero excepcionar o Elmo de Coelho ali, né? E temos o Dambi H. Dambi H. Ele que tá pela varanda. E aí, olha o confronto. A gente também vai flanqueando pela fábrica. Eu mencionei antes que podia ter o confronto entre a equipe da Los Grandes contra a equipe da Jax. A equipe da Jax nem opta por tentar comprar essa briga. Acaba voltando um pouco. Não quer insistir nessa troca. Vai acabar rotacionando. E prefere se jogar de uma maneira mais segura. Olha o Murilo. Vem com o squad da Black. Murilo. Xabau. Peu e mais um que não deu pra ver o nome. Complicado ali, né? Sonec pro Hugo. Midoriya. Silvia. Silvia, não. Silva, perdão. Messi. E esse último aí, a gente... Nosso querido... Nosso querido amigo. É o queridão. É o queridão. Como você vinha mencionando... Midoriya. Nem eu acho aqui, sabia? Vamos vendo. Galera da 4K. Olha o Zica aí. E o cuidado já vai aparecendo. Bruto. Foi encontrado. Não tinha nada. Aí, amigo. Complicou. Acabou com a sua vida, com a sua dignidade e com a sua chance de continuar jogando. É, e o BH é nós foge, né? O BH é nós que jogou a etapa classificatória. Lembra desse nick exótico, né? E que vem com essa tag da LAF, né? L4F, acredito. E acabaram... Eles que entraram com dois a menos, né? Estão jogando com dois nesse começo. Então, o BH é nós, você percebe que vem com um esquadrão de número 10, né? Vai tentando meter o pé por ali. Vai... Deve acabar se escondendo naquela região de mil, em algum lugar um pouco mais isolado. Porque tá sozinho contra ali 44 pessoas no servidor. Então, tá difícil a situação do menino. Tá, tá sozinho contra o mundo, né? A gente vai vendo agora a aproximação ali da equipe da ES, né? O General e o Red vem chegando ali próximo a eles. Que é o time da Empires, que também jogou a etapa classificatória. Olha só, pode bater de frente com o time da Los Grandes agora, hein? Tá fino de carro, em velocidade, todo mundo posicionado dentro das picapes. Já começa a aplicar pra cima dele, o General agora vai correndo. Olha ele. Chefão. E é essa que fica a dúvida. Se é o Gato Rico. Seria o Elgato um pergunte. A galera já saiu agora completamente fora de posição. Já caiu o primeiro. Na sequência, eliminado já o primeiro. Elgato botando um no bolso. Red. Acabou o gelo. Aí eu te pergunto, Felp. Vai viver de quê, neném? É, duas kills nas contas de quem? Do Elgato. É isso aí, meu querido Hades. Começando... Você não vai imitar isso. Não vou mandar, não vou mandar. Só tentar, é bastante difícil aqui. Eu não tenho timbre pra isso. Eu, 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 definitivamente eu não tenho. É, acho que o meu é mais próximo que o seu. Sim, sim, com certeza. Mas ali, dois abates ali pra cima do Elgato. Los Grandes começaram com o pé direito. A equipe da Empires errou nessa rotação, né? Eu não vou dizer que errou, mas acho que acabou pegando uma rota não muito interessante. Acabou sendo pegando o meio do caminho. Perdeu dois jogadores. Ainda dá pra jogar, mas agora começa com um pouco... Começa de uma maneira um pouco mais complicada e a perseguição acontecendo, né? É a perseguição meio lenta de assistir assim, né? Mas... Agora estamos aqui na boa. Mas é um tipo perseguir o outro. Pode reparar no minimapa, que daqui a pouco vai rolar um engarrafamento ali na marginal. Entendeu? Tá tudo certo. Thug também. Tirando, já... Buscou o posicionamento. Thug só mandando bala. Não conseguiu conectar ninguém. Acabou se enrolando um pouco, se embananando um pouco ali o Thug. Mas tá tudo certo. Zika também não conseguiu conectar bons tiros. Já passou a equipe da ASS. E o Lipaulo? Muita gente junta por agora. IGS e Black. Ambas as equipes já prontas para um confronto. Dino pode ser encontrado. Midoriya passou pelo outro lado. Foi! Já derrubado. Sem muito o que fazer, amigo. Vai ficar ali. De pouquinho em pouquinho. Virou passageiro da agonia. Dino agora vem pro combate. Trabalhou a granada! Chablau! Tá no chão. É isso. Na equipe da Black perderam um integrante. Tem mais um. Peu tava por ali, né? Podia acabar sendo eliminado. Mas olha só. Vai devolando algumas eliminações. Então a troca iminente vem acontecendo, hein? Troca já tá... Como o Felp mencionou. O trade sendo executado. Mas tá muito mal ali agora. Também acabou caindo. Dino vai flanqueando. Peu. Lá pelo outro lado. Não pegou o posicionamento. Ainda colocou a parede. Que jogada excepcional, Felp! Um homem maravilhoso. Maravilhoso. O Peu, general do Free Fire. E olha só quem vem chegando. Tavam brigando ali, muito tranquilo. Era um 2x1, mas chega mais uma equipe pelo flanco. Então ali, banho e companhia, né? Mafioso. Vem chegando ali de surpresa. E acabaram ali com a alegria do Peu, que tinha feito uma excelente jogada. Ele que levantou, fez a leitura. A leitura sabia que era um lança. Tava jogando contra um lança. Sabe o que aquilo me lembrou? O porteiraço do Enem. Fechou ali, amigo. Não vai entrar ninguém mais. E sobrou só o Cronos, que agora vai tentar se esconder. Então tá bem complicado. Ele, o time da Black, vem tentando brigar contra o time de Indignados, né? Que é exatamente o time que é o Cronos. E a equipe da AZ vem tentando fazer essa rotação. Que é o time da 4 Hunters, que chegou ali de surpresa. E se dividiu, né? Tava em 4 ali. Foi 2 jogadores ali pra cima. 2 jogadores acabaram ficando um pouco mais equados. Pra ter esse cerco completo da região. E tentando ali ter um melhor controle. Mas os jogadores ficaram lá pra trás da equipe da 4 Hunters. Tem companhia, né? Você percebe que tem um time ali azul, né? Que é o time de número 6 do Midoriya. Vem chegando ali próximo a eles. E por ter se dividido, pode acabar sendo bem complicado pra eles, né? É, vamos vendo. Galera da AZ está lá por cima. Midoriya é da equipe da Ice Death. Ice Death. É a morte pelo gelo ali. A morte gelada? A morte congelada? Ou gelo mortal, né? Gelo mortal. Fica aí a critério. É a interpretação de cada um. Galera da Jax agora está sendo exportada do base do drone. Veio com um pecado no olhar incrível. E muita torcida pra equipe da Los Grandes ali. Isaac. Se eu for mencionar todo mundo aqui, eu estou até perdido, né? Luiz Ferreira falando. Também juntamente com Cauã Luiz mandando ali. Cadê Los Grandes? E falando que Los Grandes é o time que vai representar bem o Brasil nos mundiais. E torcendo muito pra eles. Falando que o Elgato joga demais. E é isso, né? Um grande influenciador ali do jogo. Presente aqui pra vocês nessa partida. Tá certo. Então, Ninja. Foi derrubado nesse momento. Colina. Lembra do Colina? Será que é o mesmo? Com certeza é. Colina e Rugal. É o mesmo time. Ok. Então, perfeito. Colina novamente chegando, se classificando. Ele que acabou de pegar uma buliminação. Porque tem até o... O Liga por ali também. Tem o Jão ali também. Tem todo mundo. Mas é da boa ali, né? Wanted, Jão, Dan e Ninja. É bom... São bons uniques assim, né? Sim. Que ajudam o narrador. Ninja. Tudo dois. Aí o Jão Gouk sabe. O pessoal pediu muitas, muitas mensagens ali. De apoio pra Soldados BR. Legião, com L3 carroça. E o Chapo também. Darkseid. Team Heroes. Muita gente. Tem mais um Cronos aí, ó. Vamos vendo. A save já tá fechada ali pra Riverside. Abrindo. O Krogel tinha mencionado o Cronos. Murilo não perdoou. Abriu já, então. A mira garantindo mais uma boa iliminação. E vai só se rilando. Que outra vez tá por ali. Mandando bala pra cima do carro. A Jax vai passando em velocidade. Já caiu o primeiro. Que bola encaixada pra cima dele. Não perdoou, amigo. O It. Boa eliminação. Vai tentando sair correndo. Do jeito que ele tá completamente fora de posição. Muita gente atirando. O que fez ali o It, amigo. É, realmente consegue bons disparos. E essa save já vai começando a se reduzir. Os times já tão por ali. A equipe da Jax juntamente com a equipe da 4 Hunters. A gente vê a SDF lá longe, né? Comidoria e companhia. Então os times já vão se posicionando. Conquistando um bom espaço de mapa. A gente vê que a Los Grandes tá ali um pouco chegando também pela parte do sul dessa safe zone, né? Enquanto a gente tem algumas equipes tentando chegar ali pro próximo a mil. Muitas equipes que vão rotacionar. Vão chegar, né? Como o Kaku mencionar. Você vê o general com a equipe da Empires. Fazendo aquela rota atrasada propositalmente, né? Porque perdeu os dois jogadores que foram eliminados pelo El Gato, né? E agora a gente vai vendo, né? Os times lá do norte que foram prejudicados, né? A equipe da 4 Hunters tá bem dividida. Se dividiu e agora a Danger Zone acabou atrapalhando a rotação deles, né? É, o lançamento era vai complicar um pouco mais essa rotação. Já acabou? Tá tudo bem? Tá tranquilo. Tá tudo certo? Ah, possivelmente já ia aguardar realmente fazer a rotação com o gás. E a gente vê também a equipe da La Fúria, né? Que tem o BH em nós. Que tá sozinho lá desde o começo da partida. Que eu falei que ele ia ficar naquela região de mil se escondendo. Tá se escondendo em mil até agora. E olha só, hein? Encontrou uma, duas capas, amigo. Virou passageiro da agonia. 121 e 85 de dano ali. Encaixa dois capas muito fortes, mas tá dentro da construção, né? Então essa é a vantagem de você estar dentro de uma casa que o seu companheiro pode se rilar a qualquer momento. Vai dando aquela educada, né? Agachando, levantando, como a gente menciona, né? Sim. Você acaba educando, né? Pelo menos é um termo que a gente usa no FPS. É, te bag. É, mas a verdade ali a gente usa o do K porque acaba você dificulta o HST do seu adversário. E a gente tem o time da Neal por ali também. A Black Time vem ali juntamente no muro dessa região que tem muitos times, né? Você percebe a concentração de equipes que tá por ali. O Orochi vai tomando dano ali a longa distância, né? A Neal vai ter que rotacionar. Exatamente. O gajo vai fechar, vai ficar um pouco mais complicado pra eles. Ou então eles vão ficar no limite da graminha. Ficaram no limite realmente. A TD2 se aproximaram, tá um pouco fora de posição. É essa. Agora completamente não teve jeito mafioso. Tava por ali e pegou a kill. Empires foram eliminados, foram wipeados. Agora a gente vai ver o Messi trabalhando. Granado! Olha o que faz com o Pio, Pepe! E vai ficando muito difícil agora a situação. A equipe da Black Time vai tentar sair, mas vai dar de cara com outro time logo embaixo, hein? E já até para o carro ali. Não tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. Murilo vai tentar fugir. Consegue pelo menos quatro abates ali. Vai acabar conseguindo grandes eliminações. E olha a equipe da... Olha o meu ali. Gato! O gato também foi derrubado nesse momento. Completamente fora de posição. Complicada a situação dele. Zica! Iguinho também avançou. Tug está no chão. Mas chegou a ver. Tem um tiro ali mesmo. Botou um gelo de desespero. O chefão conseguiu pelo menos descontar. Tentar trazer o jogo de volta. Estamos vendo. Por cima. O ensinamento é um pouco mais elevado. O Silva pegando mais uma boa eliminação. Muitas trocas sendo feitas até o presente momento. Black Time acabou sendo eliminada. E também cai a equipe da Los Grandes. El Gato já acaba ficando na nona colocação, se eu não me engano. Deram de frente com o time que já estava na casa. Então acabaram sendo eliminados. Foram pegos de surpresa ali na troca. Tudo dois também pode cair a qualquer momento. Sobra só o João contra a equipe da Four Hunters, que está bem impulsionada por ali. Olha essas granadas, amigo. João, não perdoa ninguém pegando a kill. Muito bem trabalhado ali o João. Está tomando agora, está sendo curado. Tranquilidade total ali para TD2. Só está o João vivo, por sinal. O Bieta tomou um dano incrível ali. Já está fazendo configuração de tapete de novo. Está no chão. Anon. Correndo, busca proteção. Fez a leitura de um jogador por ali atrás da parede de gelo. Subindo Anon. Vai tentar pela esquerda. Ele funkeou lá pelo outro lado. Trabalhou para a parede. Não encontrou ninguém aí com 13 de vida. Complicou. Vai tentando correr. Vai para cima dele. Pode ser complicado para o It. Ele não sabe da galera que está ali, amigos. Ele virado também. Vitinho pegou a kill. Jogou certinho, Anon, por ali. Acho que não tinha por que consistir naquela troca. Se tinha companheiros ali ao seu redor. Justo. Recuou para tentar reagrupar. E aí jogou na vantagem numérica, garantindo a eliminação. E aí garantiu um squad wipe. A equipe da Jax Sports vem bem posicionada também. Mas acho que não está com muitos integrantes. Só com dois. Consegue uma construção. Tem a visibilidade ali para cima do Paulo. E companhia que vem ali representando também a tag. Olha o Paulo. Está com quatro caras. Vitoria também não teve de mar. Mandou bala demais, amigo. Já botou o primeiro no chão. Tentando correr para sair da Livetinho. Ah, partido. Novamente. O Bita pelo outro lado. Esse gajo complicou demais a equipe da Nil. O Bira tentando correr. Conseguiu buscar a proteção da casa. Mesmo assim, delicadíssimo. Colina. Tem a posição no high ground. Não vai passar ninguém. O Bita. Agora a bola da vez também está todo mundo trocando. O Colina está lá de cima, amigo. 13 abates, 14 abates e GG. É isso, Radis. Boa! Sensacional, Felp. É. O Colina que estava na região dele. Estava no ponto. Estava na Colina, Radis. Realmente, a gente tem a equipe da WWR vencendo essa primeira partida. Uma partida muito interessante de se assistir. A gente percebe que a equipe da Lousa Grandes estava com muita torcida para cima deles. Deixaram um pouco a desejar. Acho que foi um errinho ali de rota, né? Na verdade. Se posicionou bem. Conseguiu umas boas trocas. Depois perceber que bala tem para trocar. Mas ali, na questão de posicionamento, acabou deixando um pouco a desejar. E em chegar um pouquinho atrasado numa rotação, quando chegaram já tinha um time dentro de uma casa. E aí você é pego meio que não aberto. O chefão até conseguiu ter uma sobrevida, garantindo algumas eliminações. Mas no final das contas, acabou caindo também cedo. Juntamente ali com seus companheiros de equipe. A gente teve uma equipe da Niu.